E aí galera, tem motores, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, não se esqueça de se inscrever no canal para ser um dos primeiros a receber o conteúdo, curta, compartilhe o vídeo para nos ajudar. Galera, estamos hoje aqui no Autódromo Velotitá, fazendo a avaliação da Super Sport, eu espero que eu consiga passar todas as imagens que a gente conseguiu fazer lá dentro, beleza? Beleza? Galera, estamos hoje com uma Ducati Super Sport, é uma moto ideal para quem quer começar no mundo das bikes, mas não abre mão do conforto. Pelo menos é esta a ideia da Ducati, que é colocar uma moto de entrada na missão Sport Touring como ela foi qualificada, que é uma moto que não tem só a pegada urbana de uma naked e nem só a pegada esportiva das bikes. Moto S então, que você consegue andar nas estradas para viagens longas, usar urbanamente e também encarar os track days. E para se encaixar neste perfil, ela possui o mesmo motor da multistrada, que é um dois cilindros, testa treta, 11 graus, bicilindros em L, 4 válvulas por cilindro. É um motor com refrigeração líquida e tem 937 cilindradas aí, produzindo 113 cavalos a 9.000 RPM e um torque de 9,8 quilos a 6.500 RPM. É um motor que entrega a potência bem linear, diferente aí de algumas Ducats, tem bastante o comportamento, bastante parecido com a da multistrada mesmo. Com essa entrega então suave e o bom torque desde baixas rotações, como é o caso do motor dois cilindros. E o bacana dessa moto também, que ela tem um peso de 210 quilos em ordem de marcha, ou seja, cheia com todos os fluidos. Resultando então em um peso potência de 1,9 quilos por cavalo. Essa moto possui então um quick shift up and down, que é sensacional. Você tem total conforto e total pegada esportiva. Tem também três modos de condução esportivo, turismo e urbano. Três modos de potência e oito controles, oito níveis de controle de tração. Galera, a moto então com relação ao chassi é uma moto bem leve e estável no seu comportamento dinâmico. O que ajuda muito aí quando você está na cidade e também está fora da cidade. Ela possui então uma bela ciclística. Eu andei na moto, a moto é muito gostosa realmente. É uma moto super leve, não abre mão do conforto e se tornando então bem divertida em qualquer lugar. A posição de dirigir é uma posição bem ergonômica aí, macia. A moto é macia com uma postura mais ereta, com as pernas menos dobradas quando a gente compara ela com uma 1299. E a posição dos braços também está numa posição um pouco mais alta que de uma esportiva. E é uma moto também que não abre mão do conforto para o passageiro. E falando todo esse equilíbrio da moto, o mais gostoso que eu senti é que você consegue entrar com essa moto super lançada na curva. Mesmo ela tendo a posição um pouco mais ereta e você parece que está numa naked ao invés de estar numa bike, ela te permite entrar lançado como numa bike mesmo. Você consegue despejar a potência na saída de curva, ela não perde a traseira. O controle de tração ele não é tão intrusivo, é claro que só em emergência mesmo, mas pelo que eu usei, como eu andei, você consegue dar a mão na saída de curva, ele não entra em ação porque ela também não está distracionando, ele só vai fazer isso quando acontece mesmo em emergência. Mas a moto é sensacional. Na frenagem você consegue frear lá dentro da moto, da curva, você consegue entrar lançado com a frente super na mão e também sair lançado com a moto extremamente no seu controle. E o que é melhor, você consegue andando no dia a dia. A moto não é uma moto que cansa, geralmente a Ducati é um pouco mais dura. Se você pegar uma 1299, ela é mais firminha na mão, a posição cansa mais. Essa moto é sensacional, galera. Possui um design bem semelhante aí com o da 1299. Se a gente olhar ela lateralmente, de frente não tanto, mas lateralmente, ela lembra muito a 1299. Tem um aspecto bem esguio, ela é uma moto muito magra, dando a impressão de ser uma motocicleta bem menor do que realmente ela é. Ela possui um excelente acabamento, como uma pura italiana, é claro. O farol então é um farol de dupla parábola, porém só fica um aceso como o baixo e o outro como o alto. Ela tem luz de LED diurna, ela tem a condição diurna no farol. E a lanterna traseira é em LED. Essa moto vem equipada também com painel de instrumentos em LCD, com velocímetro digital, indicador de março, odômetro total e parcial. Tem um bem completo, atendendo aí a categoria Sport Touring realmente. Com relação ao freio e suspensão, a Super Sport S também é incrível. Ela tem a melhor combinação entre esses dois mundos. Ela utiliza óleens como suspensão dianteira e traseira. É uma suspensão totalmente regulável. E você possui a pinça, brembo, bomba, brembo. É tudo, o freio inteiro da moto é brembo. E a gente quando pensa nesses dois mundos, a gente só pensa em esportividade. E não é uma realidade. Toda essa mistura melhora muito na pegada esportiva e urbana. Isso porque você tem todas as regulagens nas suspensões dianteira e traseira, deixando ideal para qualquer uso, tanto para a pista quanto para a cidade. E também freando muito bem em qualquer situação. Lembrando que o visual é bem legal trazer, por ser monobrace. Eu acho que dá um charme diferenciado para a moto também. Os discos dianteiro aí são de 320 milímetros. São semiflutuantes, com pinças de quatro pistões, brembo, na frente. Com pinça de dois pistões atrás e um disco de 245 milímetros. Oferecendo, então, um alto poder de frenagem em qualquer situação, galera. O ABS é um Bosch com três tipos de calibragem. Você consegue regular também o freio ABS. Quando você precisa de desligar na pista ou diminuir essa ação na pista, você consegue. Então, a moto é sensacional. Não é à toa que foi a moto elegida a moto do ano pela revista Duas Rodas. Nós cobrimos esse evento e postamos esse vídeo também, galera. Bom, é uma moto que hoje custa R$ 63.900. Uma moto bem de entrada mesmo, pensando no valor da Superbike, entendeu? E é uma moto que é legal, tanto para o dia a dia aí, você consegue brincar bastante também no Track Day. Bom, galera, eu queria agradecer aí Leandro Melo, Motors Company, Shawanda Ducati, que nos permitiu que isso acontecesse e fizesse toda essa avaliação para vocês. Eu espero que vocês gostem. Lembrando que quer acelerar, vem no autódromo, faz o que você quiser, mata a sua vontade. Rua não é lugar de acelerar, beleza? Galera, é isso aí então, até o próximo vídeo. Valeu, fui!